A Caixa iniciou a campanha Você no Azul 2022. O programa dá até 90% de desconto para micro e pequenas empresas renegociarem dívidas. A edição deste ano do Você no Azul tem mais de 4 milhões de possíveis beneficiários e espera liquidar até 1 bilhão de reais em dívidas e contratos vencidos. Entre eles, os de cheque especial e cartões de crédito. Nós estamos oferecendo para esses clientes que têm dívidas consideradas por nós em balanço como lançadas em prejuízo, então via de regra clientes que já têm dívida em atraso há mais de 360 dias na Caixa, até 90% de desconto sobre o valor total da dívida para que eles possam pagar à vista. São mais de 400 mil empresas nesta situação. Segundo a Caixa, 70% das renegociações poderão ser feitas por meio de canais digitais, em especial pelo aplicativo Caixa Tem. Temos buscado aprofundar cada vez mais a nossa atuação para que o brasileiro tenha o seu nome limpo. É possível solicitar as simulações de pagamento através do WhatsApp e dos canais de atendimento no Facebook e no Twitter. Para aquelas pessoas que não têm acesso a uma agência, lotéricas de todo o Brasil estão autorizadas a conceder a renegociação. Após o pagamento do contrato, o beneficiário terá o nome positivado em até 5 dias úteis. O programa Você no Azul vai até o dia 29 de dezembro.